Aqueles ali são desgraçados, olha. Desvia, 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 desvia. Eles são desgraçados. E fala galerinha BR, Magic Gamers na área trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez iremos dar continuidade à nossa série do Subnáutica. Então, vamos nessa, gente. Tô aqui com a ferramenta de reparo, beleza? Quem me segue lá no Instagram sabe que eu fiz alguns updates na base, tá bom? Já tem algumas fotos lá no Instagram, pode dar uma olhada lá. E galera, eu infelizmente fui infectado, gente, olha. Ah lá, galera, infelizmente tô infectado, beleza? E ao decorrer da série a gente vai ver como eu vou ficar, né? Então, vamos nessa, né, gente? Vamos consertar aqui, já tô com a ferramenta de reparo, vamos consertar o rádio aqui pra gente saber qual é o nosso primeiro chamado. Continua o meu trato de transmissões de emergência e outras cápsulas de sobrevivência, beleza? Beleza. Beleza. Tem alguma cápsula aqui no mapa? Tem não? Tem não? Tem não. Bom, gente, a gente ainda vai receber os chamados de uma cápsula de sobrevivência. Então, a gente tem que ficar bem atento, beleza? Enquanto isso, eu vou iniciar a construção da nossa piscina, galera. Piscina lá, beleza? Tô com a minha primeira base, minhas câmeras, beleza? Vamos iniciar a construção da piscina, galera. Vamos embora se dirigir até lá, beleza? Como eu falei pra vocês, vai ser um pouquinho em cada vídeo. Então, hoje vai ser piscina. No próximo vídeo será o Se Amor, beleza? Opa. Acabei de desativar uma parada aqui. Na hora, hein? Quase que me lasco, hein? Liberando as guerras artificiais aí, né? Se não, eu ia dançar bonito. Galera, até o Se Amor, só no quarto vídeo que eu vou trazer o rádio pra cá, tá bom? Nos dois primeiros chamados eu vou ficar lá. No terceiro chamado já trago o rádio pra cá. Construo o rádio ali. Beleza, gente? Mas o que a gente não descobriu que tá aqui dentro... A gente tem que construir qual ferramenta mesmo? Cortador a laser. Que é o cortador a laser. Precisamos de dois diamantes. Ih, vai ser moleza. Mas não hoje. Hoje a gente vai, primeiramente, é construir uma piscina, galera. Vou construir aqui uma piscina. Como a entrada é aqui, eu vou construir a piscina aqui, ó. Perto do reator. Viu, reator? Beleza? Então, vamos nessa. Nem mostrei pra vocês. Construir algumas janelas ali, galera. Não tem muita coisa pra mostrar, né? Construir algumas janelinhas, olha lá. Como vocês podem ver lá dentro. Não tem muita coisa não, galera. Beleza? É... Vamos lá. O que que é preciso pra... Ai, seu chato. Vamos ter que voltar aqui dentro. Pra gente poder pegar, se eu não me engano, é barra de titânio. Tem que ter quatro de titânio, belejar uma barra. É... A piscina. O que é que eu preciso pra piscina? Passei direto. Piscina. Lubrificante. Ih, passei moleza. Geralmente, vamos buscar é... É... É destroços. É destroços não. É metal reutilizável. Tô com o trajeto de radiação. Nem mostrei pra... Vocês já devem ter visto já, vocês. Trajeto de radiação, bússola, nadadeira. Tem que botar essa bateria ali pra carregar. Galera, é... Eu fiz aquela base... É... Neste mesmo. Eu coloquei os cocumelos ali. É... Como eu disse pra vocês. E durar bastante tempo. Só com três, galera, ele já tá assim. Vou pegar mais cocumelos ali, tá bom? Para colocar aqui. Deixa eu ver aqui no... Siglade. Vamos mudar aqui a bateria dele. Só o siglade mesmo. Aqui, minerizar. Dois chumbos. Já tem uns chumbos aqui. Tinha guardado eu. É... Mineralizar também a arenito. Aham. Tem que também construir dois armários, galera. Dois armários não. Duas plat... 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 Platereiras... Sei lá, mano. Esqueci como se fala. Pra... Platereiras... Ai. Esqueci, gente. Tô bugado. Tá bom? É... Duas platereiras aqui. É... E tem que pegar é... Esqueci o nome, cara. Quartos. Então bora lá, primeiramente, pegar primeiro isso aqui. Tá bom? Porque se eu... Se eu for ficar pensando, galera, vai demorar ainda mais. Vamos lá, atrás de lubrificante. A gente tá fazendo isso aqui. Até ver se aparece um chamado, né, gente? Uma hora de construir. Ai, muitas construções de habitat, tá aqui. Tem que também, talvez, lá embaixo, pegar lixo pra poder... É... Aumentar. Durabilidade do... Mas antes, eu preciso colocar isso aqui, ó. Esse titânio. Vamos lá ver se vai passar aqui. Passou. Passou. Pronto. Pronto. Será que precisa... Ajuda na caça aqui? Eu acho que é melhor, não. Parece que a integridade dele ainda tá boa. Vamos lá buscar o... Se não, eu vou ficar sem energia, gente. Vamos lá buscar os... Ah lá. Primeiro chamado. Vamos pegar aqui os gorguméros, beleza? É, a gente precisa, infelizmente, adotar um animal logo, beleza? A gente vai construir o tanque lá. Tem um animalzinha aqui, galera, que eu já vi em alguns vídeos que ele interage com a gente. Beleza? Tipo assim, é como eles fossem inteligentes mesmo. Que interagindo, tipo... Vistos de estimação mesmo. Interage... Bem legal com a... Ele é bem legal, galera. Interage de boa com a gente. Ele fica seguido vocês se você soltar ele. Acho que muitos de vocês devem conhecer que animal eu tô falando. Bom, chegamos aqui. Vamos subir. E ver o chamado que nós temos. Bora lá. Lando, registro. Destação. Esse é o LifePod 6. Eu tenho um passagem na caça. Coordenadas conectadas. Nós nos acertamos um quilômetro do site de saque, mas tem radiação entre nós e o encontro. Recomenda de ajuda imediatamente. 6 out. Coordenadas corrupadas. Aproxima transmissão. Uma origem registrada. Uma origem registrada. Uma origem registrada. Uma data banca. Eita, gente. Tá precisando de ajuda mesmo, hein? Bora lá. Pelo amor de Deus, né? Vamos ajudar eles. Pera aí. Ué. Ah, as coordenadas foram corrompidas. Temos que ver aqui, ó. Baixado. Código de transmissão 6. Beleza. Agora o bicho vai pegar, galera. Vou ter que procurar, né? Vamos lá. A tripulação solicitou assistência para atravessar a área de radiação. Afundou em aproximadamente 100 metros. Beleza. Tem a profundidade já. Localizado em uma área densa com grama vermelha. Isso é familiar pra gente, óbvio, né? Próximo aos arcos naturais e pilhas de rochas. A origem da transmissão se dá a aproximadamente 400 metros ao oeste e noroeste da última localização conhecida da cápsula de sobrevivência 4. Gente, eu acho que eu já sei onde eles estão. Mas como a gente ainda não tem, a nossa cápsula de sobrevivência é a 5. Se eu não me engano. Então eu vou confirmar ali em cima. É a 5. E ele tá falando a 4. A 4, a gente ainda não tem transmissão. Eu vou dar uma buscada lá, ver se eu encontro. Beleza? Só pra confirmar aqui se a nossa é a 5. A nossa é a 5. E ele tá falando a 4. Com certeza naquela região ali, galera. Nossa brasa tá linda. Com certeza naquela região ali. A Aurora tá lá também. Naquela região ali. Bom, gente. Vamos dar uma vasculhada lá. Ver se a gente encontra alguma coisa. Beleza? Ah, achamos. Uhul, galera. Achamos. Ali, ó. Achamos, gente. Vamos lá. Pera aí. Vou botar essa lanterna aqui. Integrar os dados da ATA. Sinalizadores. Infelizmente não tem que ter. Devia ter, mas não tem, né? Tem mais o que aqui dentro? Nada? Você entrou aqui dentro. Ai. Outro chamado. Bom, mas como a gente já finalizou esse. Vamos fazer esse aqui. Bom, gente. Vou dar uma vasculhada aqui ao redor. Porque na maioria dos casos. A gente passa por lá no redor. A gente encontra coisas. A gente analisa fragmentos. Que liberam novas coisas, né? Olha. Achamos uma coisa aqui. Integrar novas dados da PDA. Aqueles ali são desgraçados. Olha. Desvia. Desvia, desvia, desvia. Eles são desgraçados. Tem o rifle de êxtase. Vamos dar uma vasculhada por aqui. Tem alguns destroços aqui. Vamos vasculhar aqui. Saber o que a gente pode encontrar. 8 horas depois. Bom, gente. Nessas primeiras cápsulas aqui. Parece que a gente não encontrou nada. Então, é... Nessa primeira cápsula aqui que a gente encontrou. É... Opa, saiu. Nessas primeiras cápsulas aqui. Parece que a gente só encontrou coisas que a gente já conseguiu desbloquear. Como, por exemplo, ser a morte. O bioreator. É... A sala de scanner. Coisas que a gente já liberou. Então, é... Vai ficando por aqui mesmo. Por causa que... No próximo vídeo que a gente vai encontrar ainda mais coisas. Talvez. É... Mas, enfim, galera. Cadê a cápsula? Onde ela foi parar? Ao redor dela eu não consegui encontrar absolutamente nada. Você vai conseguir encontrar aquilo lá mesmo. Aquele... Aquele PGA. Mas, fora isso, não consegui encontrar nada mesmo. Mas, olha aí. Cápsula de sobrevivência 5, 6, na verdade, foi encontrado. Muito legal mesmo. Bom, gente. Então, eu vou ficando por aqui, beleza? Espero que todos vocês tenham gostado. Se gostou, como sempre. Deixa seu like, galera. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificação. Esperando não perder nenhum vídeo. E siga-nos em nossas redes sociais. Beleza? E aí, gente. Eu tô sempre colocando coisas novas lá. Grupos bem legais que participam. Também tá na descrição deste vídeo, tá bom? Grupo do Facebook. Sempre coloco minhas novidades de vídeos. Que saem todos jogando lá no grupo, beleza? E, com certeza, vocês vão curtir. Beleza? Então, gente. Muito obrigado mesmo. A todos que assistiram este vídeo. E a gente se vê, como sempre, nos próximos vídeos. Até mais, gente. Começa!